Oi, paporra! Oi, papo! E na rie! E na rie! E na rie! Alelu! Oi! Oi, gatinho, tudo bem? Você acaba de ganhar uma mensagem do Correio do Amor. Quem te mandou foi Michael Marrone Jackson. Vou ler. Olá! Te acho um gato. Te fazia agora. Aqui mesmo, deitado nesse momento. Vem, meu telefone é deitadinho na relva, te esperando, Michael. Nossa, você tá todo pintadinho, né? Poxa, olha a minha cabeça. Eu esqueci total de me pintar. Você não quer ir lá dentro me dar uma pintada? Gente, me aceitou rápido. Eu amo o Proucher C. Olha aqui, puta. Olha essa putinha. Pode rir. Ah, putinha. Ai, desculpa. Olha aqui, putinha. Tá dando de lado, dando de frente, dando de... Por que tem que ser tão sério? Não é policial. Tá vendo que se tem os homens aqui? Tem alguma merda, porra. Você não tá entendendo, porra. Desculpa, mãe. Tem que ver o intercôrter depois que de me inventar esse condomínio aqui. Toda hora parece uma merda. Eu tenho certeza que é alguém desse condomínio. Caraca, compadro. Pô, quase deslocou meu braço. Querido, ó, tô namorando agora. Eu achei que eu preciso do meu braço na hora do sexo. Tá bom, Brito. Ó, toma aqui. Fica com o salsichão todo pra tu. Pode comer. Quê? Pabro, ó, o que que tá acontecendo? Eu acho que era fora, tu não tava querendo nem me vender direito, agora tá querendo me dar. É que tu é minha irmãzinha, boi. Nossa, meu! Ai, perdi até o fôlego. Tava te procurando já tem um tempão onde você é tarro. Eu tava aqui. Eu tava participando ali do sorteio que eu tava fazendo na festa junina. Aí achei que eu ia ficar rico, milionário, que o prêmio era um milhão, só que era um milhão cozido. É, eu fui trouxe pra você comer, ó. Ah, amor, querido, o que que eu não vou querer não? Ó, aqui, Fábro me deu salsichão tudo. Mentira. Tu quer um? Quero não, eu não posso comer salsichão não, Fábro. A última vez que eu comi o salsichão, eu dei um problema no estômago, menino, tomei um porra de salsichão, que eu compus até uma música. Você tá preparado pra ouvir? É assim, ó. Ai, que dor, que mexe com minha barriga e me deixa assim. Caetano Veloso até pegou ela. Agora, amor, eu vou orar dentro rapidinho. Pode ir. Pode ficar tranquilo, que eu não vou comer tudo, eu vou comer um escato cinco no máximo. Tá? Tá. Eu espero que eu já volto. Beleza, então. Eu vou lá pra fora. Vai lá então. Não pega nada não, hein. Vou pegar não. Vai lá então, falou. Parou, 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 parou. Gente, parou, porra. Ele tá pedindo. Está claro. Então, a polícia foi notificada que roubaram um caminhão de salsichão essa semana aqui na região. Graçado, né? Que a política rouba uma cacetada de coisa e ninguém fala porra nenhuma. Aqui na comunidade nós roubamos o essencial. Nós roubamos o quê? É uma comida, é um wi-fi, é um marido. A gente já confiscou alguns salsichões aqui na festinha do lado e nos disseram-nos que o vendedor tava nessa festinha aqui. Vocês viram por algum acaso alguém vendendo salsichão? Vendendo salsichão? Amigo, pelo amor de Deus, amigo. É uma festa de família, de vizinhança. O máximo de crime que vai ter aqui é o quê, mamãe? É a formação de quadrilha. Qual começar a investigar aí, 02? Isso é paçoca, 02. Isso é paçoca, tá? É paçoca... É paçoca não, porque o Moreira já não tá funcionando nada. Você não quer me dar uma dura não, porque o meu marido tá bróxido? Por quê? Foi a senhora por algum acaso que roubou o salsichão? Fui eu que roubeu o salsichão? Não, não foi eu que roubou o salsichão. Não, não foi eu que roubou o salsichão. Minha mãe tem cadastro, hein? Não, não foi. Eu achei grosso. Você é grosso. Ah, senhora, olha. Tô apenas fazendo meu trabalho, viu? Que é... Mas, tá, com um cacetete desse também, né? Bandido. Sofre, né? Não, ele... Ó, ia ser... É, refastelar de alegria, que um cacetete desse eu tiver. Ô, senhora, por gentileza, a senhora é que reside naquela residência ali, certo? Sim, tá. Meu comprovante de residência é aquela ali. Nós vamos precisar dar uma vasculhada ali. É procedimento padrão. É procedimento padrão você chegar na minha casa e você passar um pé num pano porque ela tem porcelanato se tu me risca aquela porra. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vocês mandam... Eu vou mostrar o meu conjunto do meu quarto. Ah, ele dá... Ele é bom pra isso. Tá? A gente tem cômoda, a gente tem home center. Muitas coisas do meu armário. Eu vou mostrar pra vocês. O que é que é isso? Eu sou. Bebeu muito, viu, só. Salsa, não, deixa eu ver a coisa aqui. Quer que eu gosto disso aqui? Quer que eu gosto de xarinha? Ui, ui! É, porra, levanta, o curupiara. Ah, pra porra. Isso, ó. Festa rolando. Festa rolando? Eu chilei aqui do nada. É, pode prender esse daqui, ó. Por quê? O meliante que tá portando o salsichão é ele? Não, portando excesso de feiura. Você é bonita, né? Ô, putinha, para de rir. Você tem autoridade... Autoridade aqui. Desculpa. Alegui, é, tu tá recebendo um currículo? Eu tenho um filho meu que tem muito jeito pra policial. Não sei qual, mãe. Você, ó. Vive correndo atrás de vagabundo? É verdade. Ô, minha senhora, nós vamos precisar dar uma olhadinha nessa geladeira da senhora, hein? Então, olha, querido, se tá precisando, você pode olhar. Obrigado. Não vai pegar a minha água, porra, que tá soltando. Não pega a água dela, não. Aliás, o único crime que você vai achar aí é a garrafa vazia de água, porque o putão do Moreira, meu marido, olha, não faz nada, nem encheu uma garrafa de água. Eu encho sim! A porra do meu saco, puto velho! Gente, a polícia tá na casa. Queria agradecer a compreensão de todo mundo, pedir desculpa pelo transtorno, pelas palavras que é pronunciada. Se virem algum vendedor de salsichão aí, não deixem de nos comunicar. Ai, 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 ai... Ai, mãe, ai, mãe, tá muito... Ai, porra! Ai, porra! A gente, sabe o que eu fiz? Eu comi todos os salsichões que o Pablo tava vendo aqui na festa. Se o salsichão tem algo. Ih, rapaz, agora você vê, eu sou o Pablo. É... Não compro mais nesse fornecedor, não. Isso aí é cheio de salmonela, coisa ruim. Tenho de preso. Roubo e venda de mercadoria roubada. Vou trazer ele pra casa, L2. No coração. Não, não, meu filho. Que isso, que safado. Não faz com que meu filho ou meus filhos são meus bem mais preciosos. Toma aí o cacete. Que isso? Ele é forte. Isso é varô. Meus filhos são meus bem mais preciosos. Ai, cuidado, cuidado. Isso, beleza. Nossa senhora, eu não acredito que eu vivi pra ouvir que eu sou um bem precioso. seu maior bem. Benzeta seu. Não, leva aí. Vamos levar, senhora. Pelo amor de Deus, só segura direitinho, amor. Não, não! Não, não, não! Não, não, não! Calma aí, não, não! Vai, vai, vai! Calma aí, hein! Oi, Né! Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! Ai, calma aí! Ai, calma aí! Vocês também são grossos? Calma aí, meu Deus! Meu Deus, meu Deus, meu Deus! Eu nasci o pichinho, pô. Qual foi isso? Leva pra você levar da mamãe! Ô, mãe! Leva a chorona pra você levar dessa chorona! Calma, mamãe. Ô, respira fundo. Você já sabe que eu sempre volto, pô. Por isso mesmo, seu puto, tá? Se você volta, me dá a volta, tá? Minha parte. Parte? A senhora também é cúmplice? A senhora também... Cúmplice é quem ajuda o outro, né? Esses putos não ajudam nada em casa. Nem pra ajudar a família, né? Ai, pra ajudar, vagabundo! Seu putão! Esse deu joelhada, deu joelhada aqui! Deu joelhada! Vambora! Olha aqui, mais teve que levar meu filho, não. Tá? Não gostei quando você vai bater o Neyden também, não. Porque sou eu, sou eu, porque sou a mãe, tá? Que me dá um monte de presente, tá? Tudo lá de casa, que foi ele que roubou e me deu. A televisãozinha, a home sent, o... o micro-ônio, a voz fria. E não vai pegar também, não. Vai falar, ah, vou pegar agora. Já passou cinco anos, já caducou. Tá? Vé, com a mesinha de centro... É, televisãozinha, home check, né? Calma aí, calma aí. Ablo, manda beijo pros meninos. Vai com Deus, olha... Deus te proteja, Nossa Senhora, São Jorge, tira a dente. Tira a dente, mano? Tira a dente? Ah, eu confundi. Leva junto. Bora, vambora. Não vai dar isso tudo dentro do camburão, não. Não vai dar no camburão. Ai, gente, que dó, meu filho. Sabe, esse menino é tão bom. Esse teu menino é uma bomba, isso sim. A comunidade tá cheia de polícia por causa desse teu menino, tá? Melou todo o meu esquema. Não, que melou teu esquema é você mesmo. As coisas que tu come, que a tua cueca vive coisada. Tu me respeita, graça, porque isso tudo aqui é meu, tá? É, tudo teu? É, é tudo... A chubaca é tua... Minha chubaca é tua? Essa não. É, não é dele. Não, os peixinhos foram manufaturados e confeccionados por toda a minha família. É tua? A nação do amor, a porra, é tua? Não. Então, pronto, pô. Ah, ah, ao cacete. Ah, ao cacete! Ai, gente, que tristeza, né? Que pena, olha o climão que ficou, acabou com a nossa festa. Não, acabou com a nossa festa mesmo, que eu não sou bobo, eu tenho experiência. O que que tu tá falando, mãe? Mão, Santinho, querida. Foi, sagrinha. Ai, mãe, já teve confusão demais. Mão, coração, vai que festa. Quando era bem, quando era bem, quando era bem, fazia isso. Tá bom, aqui. Mãe, como é que você conseguiu isso? Guardei aqui, ó, na dispensa. Graças à minha experiência de polícia e ladrão. Ué, mas o que que isso tem a ver com salsichão? Que não importa se é polícia ou se é ladrão. Tem salsichão, vem pro chubacão. Eu imagino, eu imagino é maravilhoso. Amor, aí tem um quilo e meio de carne, onde é que tu entolou tudo isso? Ah. E ele? Pô, né? Isso aqui cabe muito mais, ô. Ô, ô, Graça. Oi, querida. Tem salsichão aí ainda? Caraca, levaram o salsichão, tá tudo conjunto. Logo eu que amo salsichão. Ah, que dó, né? Ah, que dó, né, Deise? Só me dá minha vista pra não levar um quebra-queixo. Ah, pra porra. Ah, mulher chata, essa Deise. Ô, amor, deixa eu falar um negócio com você. Oi. Você fica tão bonitinha com essa carinha enjoada. É bom que você já vai treinando pra quando você ficar grávida de mim. Nossa, chegou a me dar um enjoo aqui agora esse papinho de vocês. Chegou a me... Ai, gente, eu acho que eu vou lá pra dentro. Vou tirar o meu figurino, o meu look, que acho que não vai ter mais festa mesmo, né? Acabou a alegria. Não, 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 não. Pabli, não. Maiquinho, Maiquinho, vai ficar. Porque vai ter quadrilha sim. Porque eu e Gracinha vamos ser os noivos. Eu tô animadíssimo. Êêêê! Será que hoje tem? Fora, Núcleo, isso aqui é igual política, né? A gente sabe que vai dar merda, mas vota por obrigação. Vambora! Alarrie! 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 Vão, vem doide! Função! Violência gratuita. Violência gratuita? Paga por ela! Eu posso ser viol... Estou brincando. Eu sou contra violência doméstica! Ai, a mãe fica gritando até me perdendo as contas de novo Vamos lá Noventa e sainte Noventa e oito Noventa e oito Ô, Maicon, tu é muito engraçado Obrigada Aqui, tu tá contando o quê? Os homens que tu pegou no final de semana? Bem que podia ser, né? Olha que eu peguei Mas não, tô contando o dinheirinho aqui Que eu vou lá hoje comprar um leite condensado Vou fazer a alegria do pobre Pra fazer um brigadeiro Opa! Você podia comprar aquele leite condensado Aquele que passa no comercial toda hora Sim, sim Aquela que... Eu amo Aquela que... Não, 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 não Não quero Tô louca, cara Eu não quero Por quê? Ai, eu não quero estilete Estilete? Estilete? Estilete, ela quer dizer Estilete, o perfume daquela marca Olha aqui, eu não quero estilete Aqui dentro dessa casa Não, não vai entrar Este leite condensado Não vai entrar Eu concordo com mamãe Que a gente diz que esse leite é muito caro Não, não é porque é isso É porque ele não tem selos Ele não dá selos Eu quero o leite condensado Que dá selos É aquele da marca do mercado E a gente tem que valorizar o que é nosso Não, 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 não Não, mãe, esse leite é muito ruim Engraçado, você também é muito ruim E um monte de pessoal usa Ai, como você é desumana, mulher Como você ousa falar assim com o seu próprio filho, mãe? Poxa, logo eu que fui o enviado Não, isso ele foi mesmo Olha aqui Eu senti que ela vai... Então, o filho, o irmão de você Não, enviado tu foi Porque, olha E quando o Michael veio pequeno norte É que ele foi pedir uma papinha Foi quando eu descobri Ele falou Agora uma papa Agora uma papa de batata Batata Quando eu vi, eu falei Ih, enviado Eu não gostei, mãe Era meu sonho ter uma filha gay Você realizou o sonho pra mim Que bom, que bom Felicidades Agora, com licença Você vai lá no mercadinho Tchau, família Vai, viado Tchau, tchau, tchau Ai, vou te pisando mesmo Tá, vai É liganete aí o tecido Ô, amor Ah, você tava pensando Assim, uma sugestão Tu não acha que a gente assim Devíamos ir para o meu quarto Porque a gente ficou um pouquinho Mais a sós Será, às vezes eu fico assim, ó Paradinha Só esperando tu chegar Quando tu menos esperar Tu já tava lá dentro Eita Você não fala O trem desse, não Ô, bitch Já pensou Nossa, tá lá dentro do quarto De repente Chega uma pessoa E abre a porta E pega nós no pulo Nossa, quem vai dar um pulo Vai ser a pessoa, né Ah, por favor Ô, amor Não esqueça, né Que eu acho que depois A gente faz um negocinho Então, beleza Tá combinado Tá combinado a gente fazer Um negocinho Escondida de mim Ai, mãe, mãe Qual o problema Ó, mãe, olha só Eu tenho a minha individualidade Carro de que tu fica me contando As coisas que tu faz do sexo Na comoreira Claro Eu não faço sexo com o moreira E não quero Tá? Safadeza aqui Porque na minha época Não tinha safadeza Ah, tá Não tinha, né, mãe Tu teve 14 filhos Eu imagino se tivesse Safadeza era o nome da camisinha E não tinha Então, por favor Série Brito Deixa eu começar com sua mãe aqui Cuidado Eu quero começar com o tio Que eu tô preocupada Não, eu posso até emprestar O meu quarto pra eles Eu tô com uma king size Ali com lençol gelado É, eu fico um pouco chateado Que você maltrata demais A Brito, né, dona Graça Não Maltrata? Não Eu trato meus filhos Como se fosse rei Por isso, pessoal Na comunidade Fala aí Olha ela aí Com o rei na barriga Então, eu não quero mais Viver isso Eu tô passando por um momento Da minha vida A minha geladeira Tá igual a igreja No carnaval Não tem ninguém Mentira É sério que A geladeira da senhora Tá vazia Por isso que você Tá com essa carinha Assim, né Tá vazia É, tô de fome Eu quero que Deus Tire a minha voz Se eu tô mentindo O que que você quer? Pede, pede Que o seu genro aqui Vai arrumar pra senhora Você tem um lobo-guará? Ih, não tem Mas só se encontrar Um lobo-guará Aqui nessa sala Do que dentro do meu bolso Então, fala pra merda Sai aqui Não, tem lobo-guará Você não tem nem dinheiro pra ajudar A porra da sua Não Ô mãe Não, não, não Pera bom de Deus Vai, vai Você não vai rir da minha cara não Eu vou ou não vou Tá? Não, você fica Porque a gente que eu moro aqui Eu tenho o direito também De decidir Que é que fica aqui dentro dessa casa Quem paga as contas Sou eu, putinha Vai ficar defendendo o homem agora Aí põe o homem na tua cama Vai querer que ele fala Ah, não Pera que você não vai ficar Rindo de mim não Ou eu vou completar esse amo Ou eu não me chamo Maria da Graça Xuxa Meneghel Boa noite Ai, gente, bora Bora fazer um churrasco Não, Casey, não Churrasco hoje não Eu vou comer um brigadeiro hoje O que que tem? E você sabe que depois de comer um brigadeiro Eu vou ter que correr Pelo menos umas seis horas Nessa ciclovia aqui pra emagrecer, né? Mais? Isso A última vez que eu vi você correndo E você parecia que era um patinete Andando sozinha Aham, aham, aham Ó, ridícula Saiba você que eu quero chegar na academia Eu quero ver a galera toda falando Olá, chegou o monstro Chegou o monstro Você sabe É assim que eles falam pros sarados na academia Aham, aham Gente, nossa Mete isso aí, querido Tá vendo? Quando eu falo pra todo mundo Que eu sou sarada, ninguém acredita Mas eu quando chego no lugar Todo mundo fala Ah, chegou o monstro Era chegou o monstro Errada o monstro não tá Bem, deixa eu me adiantar Vou lá buscar o leite condensado Até esquece as suas Oi, gente O que é isso? Oi, Deise Deise de Deus Não é seta gatinha, viu? O que é isso? Ih, eu não podia falar uma coisa Cuidado, hein, Deise Pra quem namora brite Eu não sei se isso é um elogio não, viu? Ô, patatinha, palhaça Vai onde toda maquiada assim? Vou no mercado, feia Minha tia Geralda depositou o dinheiro Pra comprar as coisas aqui de casa Ai, gente Então bora Bora fazer um churrasco Bora fazer um ratatá do churrasco Gente Pelo que era saber de churrasco O que importa É que eu vou completar meu álbum Nossa, pensa nela mesmo Vai, pô Por amor de Deus E agora que a mamãeira aquece de vez, hein? Ai, menina Eu fiquei sabendo Que só resta um prêmio Ai, Marco Vou no mercado contigo Mas tô com a dor nas pernas Tu me empurra no carrinho Igual tu fazia quando era criança Tá doida? Você sabe que carrinho de supermercado Não tem suspensão Desce Ai, para de me agredir Deixa a vontade Pra ficar Pra ficar Só vou te dar o açúcar Ai, é o menino que você fala Do seu irmão É pibos que tá todo bom Vamos ver como ficou essa delicinha Ai, credo Que nojo Bem, tomara que tenha ficado bom Pelo menos, né? Ai Tô recorteçudo aqui, ó Ai, tá um frio Nossa Ah, que nojo Michael Vai que eu tô com frio Tá raladento Tô com idade Olha aqui O que que você tá botando Na panela, Michael? Vai fazer no banho Ah, Michael No banheiro Tá entupido o joga-balde Mãe, para de ser rendícola Você sabe que isso aqui é o brigadeiro Tá com essa aparência rendícula Feia Por causa desse Leite condensado vagabundo Que a senhora mandou eu comprar Ali, ó Sobrou três caixinhas ainda Ah, vai aproveitar Pra levar pro Jurandir, sabia? Eu acho que o Jurandir Vai tomar esse leite Eu não tô preocupada De ele tomar leite Quero que ele coma vaca Eu, hein Sinceramente Ô mãe, sério Já cansou dessa história de selo, né? Acabou, né? Esse papo Acabou Não desiste não Aqui, ó O que é isso? Dá um look aqui, ó Olha, tá ficando bom, viu? Mãe, você não tá falsificando o selo Pelo amor de Deus Isso é crime, mulher Eu me falsifico desde jovem Olha, os 30 primeiros homens Que me pegaram Eu falava que era virgem No 31 Eu falei Ah, não Agora não dá mais papo Porque eles se conheciam É verdade, dona Graça Então o que a senhora não pede auxílio, né? Auxílio é do governo, tá? E o governo não está me dando Meu CPF está bloqueado no auxílio Mãe, aqui Fala sério Vê, se não ficou a coisa mais linda desse mundo Olha, dona Graça Ficou igualzinho ao selo Mãe? Tá, saca Eu ia desmaiar Mas eu me recuperei na hora Que bom A sorte que eu estou com o oxímetro bom Olha aqui, ó Como é que é assim que você está causando? O que é isso que você fez? Vocês fizeram O que é isso? Hein, cão? Não, mãe Mas estava... Não, era você Era o outro cão O que é que vocês fizeram? Aqui, ó Hein, cão? O selo? Não, não era com você Agora com ela É foto 3x4 Que vocês fizeram de vocês É isso? Mãe, e agora, hein? A Deise, essa altura Já deve ter comprado todos os selos Ela só tem que se preocupar Com o estômago dela Com o estômago por quê, mãe? Porque a energia que eu mandei Essa menina está com uma gastrite Não, só de leve Aqui, ó Só um negocinho aqui, ó Ai Uma fisgueda É uma úlcerazinha de leve Coisa ruim, mãe Ruim não Ruim esses dois aqui, ó Isso é ruim Ô, sobe aqui, ó Você botar aqui, ó Igualzinho fica Vou botar Eu vou botar esse aqui, sabe? Mãe Vou botar aqui o selo, ó Porque eu perdi, ó Com 18 Mãe Vou botar o selo aqui Ah, tipo a porra Mãe, vamos maneirar, não Ah, vamos maneirar o quê? Num palavreado Eles maneiraram na cara? Pá Porra Aí vieram em dupla? Ah, porra Aí tá de sacanagem, né, Maico? Ignora, ignora, ignora Eu não esperava, não 50% de culpa é a descer Tu já viu essa menina fazendo amor? Tá louca Mãe Batindo a porta do quarto Ô, mãe Minha intimidade Batindo a porta do quarto Você abriu Arreganhada Ah, eu saio correndo Olha, ela com prazer É um des... Mãe Eu saio correndo Você fez uma coisa dessa Queziane Oi, Dez No Skype do controle Pode vir amanhã Tá bom? Pode vir você Ô, mãe Brite, eu tô preocupada com a mãe Eu tô bem Ô, mãe, não entendi Chamou o Fravo Por causa do quê? Porque ele que vai fazer aqui A cavação comigo E aí eu vou dividir com ele Parte do tesouro Vai ser Fifty Fifty Mãe, isso não tá certo Porque acho que o Fravo Nem é da família Tá bom, mãe Tá bom, aqui, ó Por causa do que eu vou cavar pra tu Não, Brite Não, Brite Não é necessário agora, cara dama Na verdade, vai pedir agora pra sua irmã putinha Fazer uma maquiagem em você, tá bom? Pede pra ela fazer uma serpente bem bonita em você Tá bom? Só cobra Cobra com Ai, eu já fui xingada de tudo agora Serpente é uma coisa que mexe Para, não leva tão a sério, mãe É uma coisa que magoa Serpente, eu acho verdade Ai, se não consigo me lembrar sequer Qual é o nome daquela mulher A flor da noite Na boa Azul Olha só quem chegou aqui, gente Tá na hora de eu vazar, né? Por causa de quem não faz isso não, periquetão Eu tava morrendo de saudade de tu Você faz isso tudo comigo? Dá sete facadas nas minhas costas? E aí agora você vem falar que tá com saudade de mim? Ó, Brite Se eu tivesse que te dar uma nota musical Eu te daria, sabe qual que era? Dó Ô, Catilane Bota na conta aí, viu? Eu preferia ré Valhaço Queziane Serve uma dose da cachaça Vai forte Que tu tiver que... Que que eu... Eita Ana, vai devagar Você sabe que você é bem fraquinha pra bebida Eu preciso afogar as minhas mágoas Você viu aí o vício? O vício não olha na minha cara Falou que tem dó de mim Olha aqui Fechei com o Jailso Vou encontrar com ele Pronto Quê? Uhum, Jailso Mas tu vai me deixar sozinha aqui nessa situação Cara, tu é meu irmão Minha querida, me desculpe Cada um afoga as mágoas com a serpente que encontra, né? Vamos dar um áudio aqui Zailso, amor Tô indo pra tua casa Me pega lá no ponto de ônibus Tchau, meninas Queziane Serve outra aqui Que que tu vem com esses copinhos furados? Menina do céu Brite Furada Tá minha caixa d'água com o tiroteio de ontem Caguei pra tua caixa d'água, Queziane Quero saber tua caixa d'água Vou aqui pra mim Vai lá e pega outra carrava Olha aqui, olha aqui, Brite Eu só vou te servir alguma coisa Depois que você me servir a grana Pega outra bebida aí pra menina Que essa eu pago Vou pegar Eu não quero problema com a minha outra caixa d'água Nossa Mas tu é um anjo que apareceu aqui na minha vida, hein? Anjo eu não sou não Mas já mandei muita gente pra conhecer eles Aqui, Brite Pergunta uma coisa Pergunta, pergunta Como é que tá o encanamento lá na tua casa? Tá estourado, né? Tá estourado igual a paciência da minha mãe Tô estourado A graça tá estranhona mesmo, hein? Mas vem cá, chegaram umas encomendas aí pra tua casa ontem O que que era aquilo, hein? Chegou umas pará, umas ferramentas Era potência pra gente fazer a capação lá do negócio do tesouro lá Que apareceu um tesouro, um caninho de porco Dentro da garrafa lá na parede Que tesouro é esse, Brite? Ah, o tesouro lá aparece com um tal do Ramiro, um pai do Pará Que apareceu aí, pegou, rolou um caninho lá com mapa Enfiou dentro de uma garrafa com mapa que tem um tesouro Aí colocou lá dentro da parede Aí a gente vamo cavar pro cachorro com o tesouro Agora eu queria só pedir a gentileza pra tu Pra tu não contar pro Pará Isso aqui é um Pará O Pará é o dono do bolso Se ele ficar sabendo Ele manda cortar a minha Pente Pará Quem? Quer o Pará? Acho que eu falei bobeira Vocês estão mexendo com coisa séria, viu? E com coisa perigosa Porque, ó Além de bandido O meu avô era médio Era vidente Ele sabia de tudo Mas eu chego a mim arrepio Com o Pará, pelo amor de Deus Desde criança Eu já tive oportunidade de ver Com meus próprios olhos Nunca mais esqueci Eu tô toda arrupiada Para com isso, Pará Por amor de Deus Tu para com isso Porque com essas coisas não se brinca, Pará Deixa teu avô descansar aí Tu não vem brinca com essas coisas do arém Não que eu não gosto de cena do arém Eu vou botar Eu vou botar teu nome na macumba Vou procurar uma feiticeira Fazer uma quesuma Pra te derrubar Caramba! Nossa, tá muito difícil realmente Olha, eu não sabia não Cavar buraco no Indiana Jones Era muito mais fácil Lá no Indiana Jones Do Templo da Perdição, né? É, mas aqui é bem diferente Do Indiana Jones, né? Mas tem o Templo da Perdição É Olha só A gente tá cavando também No lugar errado, Dona Graça aqui Errado? Tá de cabeça pra baixo Então onde é que é esse buraco? A gente buraqueou a casa Onde é que é? Tá aqui onde os canos quebraram Pelo mapa Então se os canos quebraram aqui Tem um ponto aqui Um ponto lá dentro A gente fez um queijo suíço na casa Foi bom porque há tempos Que eu não vejo queijo Eu só vejo grunher Ou brinco Mãe, o que é isso? Mãe, você perdeu completamente Acesso do rinco O que é? Mãe, o que você faz Aqui dentro de casa Com essa porta aberta Aqui entra qualquer um A qualquer instante Não, eu não tava fazendo nada não Não, eu não quisesse Na verdade eu tava aqui É, tentando achar o tesouro Tá preocupada com isso? Devia ter tapado a boca Da sua filha Brit O que é que a Brit fez? Tava lá no bar da Keyziana Enchendo a cara Com a boca Soltando o verbo Sabe com quem? Com o seu bonito Do seu pá Aê, Graça Ah, não Quero saber aqui do tesouro Onde é que tá, tá? Fala logo que é melhor pra tu Oi, tudo bom? Sou Aurora Tô com problema senil Que tesouro, que tesouro Não adianta ficar mentindo pra mim não, tá? Eu tô sabendo Que o tesouro do meu avô Tá escondido aqui na tua casa É melhor me entregar por bem Ou por mal Tu acha mesmo? Parar Que se eu tô com um homem gostoso desse Aqui nessa casa Que eu ia tá cavando coisas Se tivesse um tesouro Exatamente O único tesouro que eu carrego é a Alice Alice? No País das Maravilhas Quer ver o poelhinho? Não Quer ver? Não Ó, Graça Essa tesouro é meu, tá? Ramiro, meu avô Era meu avô de sangue mesmo Eu quero que teu avô vá Vá pra porra Porque se essa Você manda neste morro Ô seu cretino É da porta pra fora Aqui quem manda sou eu Ó, tu tá procurando problema pra tua vida O problema sou eu Tá? Encarneou esse cutícula que eu não tô tempo de ir na podóloga Ó, olha aqui Eu falei, eu te avisei E você não quis me escutar Agora eu vou ser obrigada a usar de violência Gente Porra, eu tô Porra é essa, meu irmão? Periquitita? Meu Deus Periquitita é o escambau Pra quem não me conhece Fazer, Ramiro Vovô? O bravo? Vovô? Vovô é o cacete, meu irmão Quando eu, o bravo, não parece nem que é meu neto me chamando de vovô, porra Jesus, Maria José, desconjuro Ele é bravo mesmo, né? Gente Porque tanta gente pra ele incorporar, incorporou no cão Pois é Ah, não Oi, eu sou a entidade da graça Eu sou o Quasqualino Quas, 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 Quas Quasfundo Quasfundo Ah, que palhaçada é essa? Vovô, por que você tá aqui? Você tem alguma coisa importante pra me falar? Eu sou otário, eu não vim à toa Presta atenção Vamos parar com esse negócio Esquece esse tesouro que só trouxe desgraça pra nossa família O que o senhor disse é uma ordem, eu não quero nem chegar perto desse tesouro, não Oi, fala um pouco mais alto É que a gente fala por telepatia Oi, Ramiro Tá maluca? Aham, ele pediu pra você não usar nada da, é, desconsiderar a multa, você tem que me cobrar da graça Tá, tá, esse mês eu abro mão Mas no próximo mês eu tô aqui e eu quero o meu dinheiro, isso é historinha de que não pode pagar Tá bom Porque o inferno é depois do rebolcho Foi embora, gente, foi Voltou pra Kikita Nossa, que maravilha, hein, filha Nossa, ela interpretou bem pra caramba Arrasada, arrasada Arrasada Nossa Mano, que trabalho de atriz, que performance, meu Deus, eu amei Peraí, gente, tá acontecendo algum problema aqui Qual é? Qual Ô mãe, eu não miramos de nada que aconteceu Eu acho que de verdade esse velho, ele possuiu o meu corpo Não, não fala isso Gente, será? Não, quem quer possuir teu corpo sem ganhar nada, Brice Dona Graça, pelo amor de Deus, né, falar um trem dessa fia Kikita, vem cá conversar comigo aqui, ó Eu tô um pouco tonta, eu tô um pouco tonta Nossa senhora, eu achei que eu ia perder você Ainda bem que você voltou, né Ai, que tanto, tanto saudade de mim Eu fiquei cego, ciúme, né Ah, ciúme normal, eu sou muito turista Você podia viver ciumento, né, pra poder não enxergar a cara da Brice Achei, aqui, ó Achei, tá o tesouro Achei o tesouro, mãe Peraí, não é graça Peraí, pelo amor de Deus Agora, não, chegou o tesouro, levanta, amor Brice, faz alguma coisa, devolveu meu, mãe, meu Deus No último bloco, não faça isso Mãe, olha eu Peraí, Virce, vem dar o reforço Pelo amor de Deus, esse baque vai ser mal Um, dois, três, e já Meu, 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 meu Deus Nossa, mas é melhor que a ejaculação Gente, é um susto tão bom que é quase um pós-morte Gente, o que que aconteceu? Eu tô completamente perdida Mãe, o Fraga encontrou o tesouro Aqui, mãe Tava no alçapão ali, no meio dos canos que estouraram Eu não tô conseguindo Tava no meio dos canos Abre, abre, abre Vai, ajuda, gente Calma, deve ser muito dinheiro Ai, tô muito nervosa Gente, cada vez menor O que que é? Olha, pelo jeito, o dinheiro virou pós, gente O que sobrou, eu não acredito O que que é? Um par de dentadura, gente Ah, que isso Dentadura Que nozo Não, mas é muito normal Quem usa dentadura sempre tem duas Porque se uma quebrar, você já tem uma reserva Que isso, mãe Vai usar o dente de um velho morto? Que nozo Não, eu não vou usar na boca Eu vou usar no outro lugar que eu sempre quis ter dente Tipo, onde? Na minha chuvaca Ah, mano Marquei no erro Nossa, Sara Mas tá ganhando tanto presente, né? Papai Noel deve ter um sacão enorme, né? É, eu tô achando um absurdo Você cheio de presentinho aí Não trazer nem uma lembrancinha pra mim, né? Eu trouxe, tá? Mentira Eu trouxe Ai, deixa eu ver Agradece Obrigada, irmã Você me ama? Eu te amo Você é minha irmã preferida Olha aqui, querida Que linda embalagem Ué, mas tá vazia É pra guardar sua inveja Ai, não, olha, querida Eu só não vou avançar em você e arrancar esse teu cabelo Porque eu não quero amarrotar meu look Tá, sua cretina? Fui Vai Tu vai sair assim? Assim como? Com essa roupa horrorosa Ai, meu Deus Você tem essa cara horrorosa e sai todo dia na rua com ela? Você vai pra onde, Maicon? Não posso falar Vou ao cinema com o meu bai O quê? Com o que é o dinheiro? Com o dinheiro que a mamãe me deu Tá, de que a cara te deu? Porque eu mereci! Que isso? Ah, essa ridícula Maicon, o que que tu fez pra convencer ela? Eu não fiz nada Quem fez foi ela Que escorregou no banheiro e bateu a cabeça Ai, Maicon Meu Deus, quem bateu a minha cabeça? Que que foi? Meu Deus, chama a Samu Quem é a senhora que bateu com a cabeça? Eu chamo o Samu Meu Jesus Jesus do céu Agora eu vou morrer O Betinho, por que as ideias vai me arregaçar, mamãe O que que foi, filho? Eu preciso saber onde a senhora deixou o pacote, mãe Da farinha Isso! A senhora lembrou Lembrou Que senhora? Agora, gracinha, gracinha, meu amor Meu amorzinho, linda, linda, linda Me diga alguma coisa aqui Você esqueceu de mim mesmo? Tu tava de sacanagem Passa de mim Vamos lá, gente Tá de sacanagem Quero fazer lá dentro de sacanagem Como assim fazer, amor? Sacanagem Tem tanto tempo que a gente não faz uma sacanagenzinha Você sempre tá reclamando do meu desempenho Agora tu tá querendo dar sacanagem Claro, que é falta de desempenho Pô, quero ir lá pra dentro Vamos todos arrasados Tô com dendinite Vambora agora Vambora agora Vambora agora Eu sabia que um dia ela ia se declarar na frente de você Água mole, empredadura, tanto bate até que fura Nossa, então Tom Rochedo que não fura nada a tua cara Vambora agora Vamos lá, meu amor Vai Vai Graça É verdade Graça tá tão esquisita Pra mim, ó, ela ficou doida de vez Hum A Brice, tava me contando Ela caiu dentro do banheiro Disse que se tabacou com a cabeça no chão Ah, então o negócio é sério mesmo É sério Porque ela já me deu três bondes aqui E não falou um palavrão Ela não tá bem, não Ai, porra Porra, calor da porra, viu Nossa, aqui é o chubaco Ô, Danei Porra, tomar No Porra, filho da... Ah, não Tá bem, sim Tá bonita aqui, ó Eu soube que tu levou um tombo, Graça Olha, melhor tu ir no médico Em cuidar da saúde Cuida da tua Tomar conta da tua vida Tá boa, sim Não é uma porção de linguiça, por favor Ué, sogrinha Mas você não tinha virado vegana? É ruim, hein Eu não passo um dia sem botar a linguiça na minha boca E a máquina? Que máquina? Uma máquina de bebida vegana A única bebida vegana que eu tenho É a cachaça que o Moreira bebe aqui Sério? Que ele chega lá com as pernas veganas Aqui, ó Com a cachaça Essa é muito boa Ô, sogrinha Vou falar uma coisa com a senhora Você chegou com a máquina de leite vegana Que eu vi que esses olhos Que a terra há de comer A gente vem comer mesmo, teus olhos O dia que eu tiver Aqui entrando nessa comunidade Com uma máquina de leite vegano Interna que eu tô maluca Ah, não Ô, e aí, e aí Vai parar E aí, papo Cadê a farinha do Betinho Por que você der? Farinha? Ah, tá trabalhando de fadeiro, filho Que bom Que bom Vou pagar a promessa Que tu encontrou o caminho do bem Mãe, para de brincadeira Com o Betinho É poucas ideias O Pará sabe disso Eu preciso saber onde a senhora Enfriou esse pacote, mãe Eu preciso encontrar ele agora Tá, tá Ó, tô indo nessa Os homens tão na área Ixi Os homens tão na área Os homens tão na área, mãe Os homens tão na área Tão vindo tudo atrás de mim Ah, virou gay Que gracinha Que bom Parabéns, filho Não, agora gordinha assim Ele chama de urso Não é, Wilson? Eu acho que é, viu Ô, sogrinha Mas no caso do Pabro Os homens que tá atrás dele É a polícia Ah, é a polícia? Uhum Mas por que a polícia Tá atrás de você? Se for honesto Ah, o problema é deles comigo, mãe Exatamente isso Agora eu preciso muito Que a senhora me fale Onde a senhora deixou O pacote de farinha Farinha é bom Até que você não coma farinha Porque cada cadeia Que ela tem cadeia de grúten É muito Você vê que eu cortei Eu não ia te falar isso Eu ia falar hoje Eu cortei a farinha Do meu Do meu Do meu Dieta alimentar Aqui, 27 quilos É Facilei, mano Meu Deus, a polícia Primeiramente Vocês moram aqui? Sim Tá, eu tô procurando O Pablo Escobar Quem conhece? Não Olha só, vamos simplificar Acho bom não omitirem Nenhuma informação Positivo? Claro, positivo O sujeito é perigoso E muito procurado Vem cá, policial Eu quero falar contigo Nossa, eu tenho uma tesão Na polícia Sempre tive Não é de hoje Eu não vou mentir também Porque não tem necessidade de mentir Minha senhora Porque na verdade Por favor Eu tô aí na fuça Olha lá O bandido, porra O Pablo, corre Pega ele Estou aí Estava brincando Família, família, família Preciso de ajuda de vocês O que aconteceu? A polícia tá aí Tá vindo atrás de mim Preciso de cobertura Não deixa esse cara entrar aqui dentro Depende Ele é gatinho Porra, sério, Michael Tá pensando nisso agora? Não tá mesmo? Que eu tô nervoso Eu também Fico muito nervoso Quando eu vejo um homem de fada Pablo, pelo amor de Deus Se o seu homem entrar aqui A gente faz o que? Eu tô com medo Eu não preciso ficar com medo não Quando eu olhar pra tua cara Vambora, vambora Se esconde Prociso de cobertura Polícia Gente, desculpa A gente tá entrando na casa dos outros Essa casa é de quem? É da mãe É da senhora mesmo, tá, mãe? Meu Deus Tem bandido na casa Para, mãe Tá fazendo maruca? Sempre teve bandido aqui Esqueceu do papo Brincipa Alelu O senhor aceitaria uma água? Um suco? Um café? Um banho? Um beijo? Olha, meu irmão Você tá louco? Ai, desculpa Tô um pouco desnorteadinha Cara, tá querendo levar uma dura? Mas com toda a absoluta certeza É, sabe o que que é? Eu, seu Santos, né? Eu tô me sentindo tão desprotegida Fico com tanto medo dessa violência Fico me tremendo toda hora Ah, bandido! Sai aqui, ó É que o bandido pega ele Gente, pô Então tu tava aí, né? Tá preso, marginal Devagar, moça Não, não, isso que ele falou Me remeteu muita coisa no passado Porque eu já fiquei presa na marginal Tietê Para, mãe Para, a gente não toma em São Paulo Tu nunca morou lá Morei sim Eu morei era em dezembro de 88 Eu morei lá Inclusive eu corri ali na Paulista No Ibirapuera Eu falei, vamos embora no Ibirapuera E aí eu tomava banho nua No Rio Tietê Que nojo, pô O Rio Tietê é todo poluído Então, foi isso que eu peguei uma bicheira Na bichona E aí eu tive uma marca Eu passei a ter uma marca de uma nascença O que que é isso? O que que tá acontecendo aqui? O que que tá rolando? Quem é? Quem é? Bom, gente Eu vou ter que levar o meliante, tá? Passar bem Não, calma Gente, calma aí O que é isso de levar o meliante? Isso aqui é propriedade privada Propriedade privada? Minha senhora A senhora tá numa favela, pô Isso aqui é tudo invasão Como é que é a propriedade privada? Tá dodói É privada, sim É privada de dignidade Privada de luz Privada de saneamento básico E eu estou privada de sexo Que meu marido não está funcionando Quer? Faça meu favor Eu tô indo embora A gente vai fazer alguma coisa Não tem desenrolo, não Não tem desenrolo, não Aqui é polícia, pô Aqui é polícia Faz alguma coisa, gente Uma chuleta grelhada Sinceramente, vocês também, sério Ai, o que, mãe? Eu tentei Vocês estão igual a agenda de 2020 Não serve para nada Que inútil Tô pra tomar um banho Mãe, cuidado pra não escorregar É por causa do vazamento, hein Que vazamento? Ai, Brite, eu sei usar Ai, abri mão Sem tempo mais pra explicar, sabe? Ah, não, tô segredito Puxa os acerditos E segue, ó Ela tá tomando um remédio maravilhoso Que tá deixando ela assim, um estral Ai, meu Deus Mãe, calma A porta é pra dentro Calma, a porta é pra dentro Mãe, a porta é pra dentro Vem, a porta é pra dentro Vem, mãe Pega ela Ai, meu Deus Tudo se repete Vem, amãezinha Mãe, você esqueceu? Ai, que pesada Ai, mãe Calma, senta ali, querida Senta ali Ai, eu Calma Ai, meu Deus Ai, gente, que nervoso A senhora tá bem? Tá tudo bem? Nada ótimo Mãe, você não me parece bem Você já está olhando no espelho? Nossa O que é que hoje, gracinho? O que é que hoje? Ah, não Pelo amor de Deus Não, não Eu tomei um tombo Mas é tudo bem Se você quiser Eu tenho um remédio Lá dentro do quarto A gente pode repetir a dose De hoje de manhã Ai, Moreira Porra, que velho Bobo Ai Ai, sinceramente, Moreira Eu quero repetir o quê? O teu negócio parece até Salário de pobre Até entra na conta Mas não serve pra nada Presta atenção no que eu vou te falar Tu ainda vai se arrepender Do jeito que tu fala comigo Do jeito que tu me trata Viu, Maiquinha? Ela me trata Mara É, que lindo, acostume-se Ai, um estudo Porra, babão da porra Ai, você também escolhe os homens? Nossa, ele veja babando Ai, que louco Eu acho que a memória dela voltou agora, né, Mami? Com esse acidente Voltou, graças a Deus Sim, voltou tudo Nossa, veio como um filme Parecia Rebumirando o Fitch K7 Mãe, eu fiquei com tanto medo Sabia da senhora esquecer de mim Não, tua cara é muito marcante, filha Eu ainda preciso de mais cinco encarnação Pra eu esquecer da tua cara Pronto Jack Nicholson, hein Melhor é impossível Lá vem O que que eu tô pedindo? Dez minutos depois Tudo higienizadinha É graça Pelo visto, essa sequência de traições Te deixou com sequelas gravíssimas, né? Isso aí é toque É mesmo, né? Então tu deve ficar com toque, né, putinha? Porque tu tá cheia de manete Ficar tomando na conta na vida dos outros, né? É Isso que dá arranjar qualquer um Por isso que eu tô com cara sério Homem, pra mim é um detalhe mínimo Moreira A única coisa que o Moreira conseguiu pra mim Foi levantar o grau dos meus óculos Por quê? Porque eu ficava procurando na hora do ato Mínimo e tal Blá, blá, blá É, mãe Olha só A Deise agora Ela tem razão, tá? Desculpa Eu falei com o meu cliente Que é psicólogo E ele falou que a senhora precisa, assim Fazer alguma coisa pra liberar essa tensão, sabe? Aqui, ó Concordo com a Sara Tá? Concordo Você tá precisando de sua irmã Aliás, Deise Se você quiser liberar o tensão Atenção Eu posso te ajudar Porque eu... Pare de ser nozenta, Marraia Não é Você devia era se exercitar mesmo Saber que lá Para Lá embaixo na praça Eles construíram uma pista maior que essa aqui A senhora devia correr Porque eu sou pombo Eu sou Fica correndo em praça Se for correr atrás de alguma coisa Eu corro atrás da rolinha Ai, eu também Ai, Deus, obrigada, Senhor Nossa, Sara Quantos presentes Quem te deu? Aposto que foi macho É ruim, meu amor Trabalhei muito duro Para comprar isso aqui Eu sei o duro que você deu, mana Te invejo Alegria, alegria Riosimo, riosimo Olha Que maravilhosa Vocês viram? Ela entrou sem purar o marinho do chão Sério? Parabéns Gente, que roupas lindas, Sara Ah, um corpete Comprei na loja da Sueli Ai, que blusinha bonitinha Não tô entendendo nada, hein Ó, mãe Esses exercícios que o psicólogo te mandou fazer Tão dando efeito, hein Acho que tu perdeu todos os toques É Eu não fiz exercício nenhum, filha Na verdade, é que eu encontrei um ex meu O Samuelenton Samuelenton? Que nome é esse, gente? Samuelenton é essa coisa de pobre Que tem maneira de estipar dois nomes Tá Mas sua mãe, como? Samuel e Wellington? É, sim, qual o problema? Eles são um casal homoafetivo Até quando que o Brasil vai ter esse tipo de reação Quando for dois homens que tem filhos? Tá certo Vem cá, eu encontro uma coisa aqui Vocês estão namorando, é? Na verdade, estamos Mas ele ainda não sabe, brother Ô mãe, o que foi que esse homem te fez Pra tu ficar tão apaixonada assim, gente? Me rejeitou Quê? Ô mãe, o que que o senhor não vai fazer agora? Pra ele olhar com outros olhos? Me depilar, né? Pra ele poder olhar com os olhos de ver Porque não tá dando pra enxergar Sim O quê? Tô parecendo o Mar Vermelho Tá esperando o Cajaro pra poder abrir Porque... Vou lá, vou depilar rapidinho Pra correr essa cena Ai, gente Nossa, ó Aqui, ó Esse reencontro aí Fez ela perder todos os toques, né? Eu preciso encontrar esse homem de qualquer jeito Ele não pode sumir Eu preciso da minha vida de volta Eu também Mas o que que a gente faz? É o celular dela? É, é Me dá o celular dela Vamos pegar o celular dela Vamos ver o número do Samuel Então me dá Ah, que ideia genial, né, Sarah? Como é que tu vai saber quem é ele? Ô, Brite Se tiver dois Samuel Então nesse planeta Eu viro hétero Mentira! Nossa, comendo a boca pra fora Não tá certo isso não Mexendo no celular da mãe aí, hein? Cara, eu também Eu tô com a marraia, tá, gente? Porque eu não aturo esse tipo de coisa, não Isso tá errado Ai, tu também é toda errada E a gente te atura, Brite Ai, crendo, só Gente, que colar Pelo que eu entendi Esse cara não quer falar com a mãe, não, hein? Você quer o que, então? Pois é, eu posso oferecer meu cofrinho pra ele Ai, que legal, né, Sarah? Furar olho da própria mãe Tô falando do cofrinho de verdade O meu cofrinho que tá dentro do armário Cheio de coisas que pobre ama Dinheiro Ah, agora tu falou a verdade, Brite É, gente, olha só Mas se a mamãe descobrir isso Ela vai surtar, hein? Samuélito Liga, liga, liga Não, mas eu acho que eu não vou ligar Do telefone dela Ele não vai querer atender É verdade Eu vou ligar do meu É, boa Meu Deus, que sacada Não, eu sou muito inteligente Eu tenho essa coisa comigo Peraí, aqui Aí passa o número Aqui Já passei, já passei Não, a tecnologia Já passei Achei, toma, segura aqui Liga lá Faz silêncio, faz silêncio Dá licença Tá chamando? Tá chamando Alô? Samuélito? Oi, é a Sarah Filha da Graça Que você levou na praça Deixa eu falar Deixa eu falar Tá Não, prazer Peraí, fala com a mãe Gente, eu vou desenvolver Alô? Samuélito? Hallelujah Aqui é Michael Marrone Jackson Seguinte, querido Olha só Quanto que você cobraria Pra poder sair com a minha mãe? Isso Fechado Isso Fechado Nossa, ele tava com o orçamento pronto É ele? Aham Vamos fazer o seguinte Então assim, o plano é o seguinte Você liga pra ela E marca o almoço com ela hoje Aqui em casa Aí a gente já aproveita E faz o pagamento, tá? Pix Vamos fazer um Tá bom Um beijo Tchau, querido Ele é muito simpático Nossa, ela é uma bicha objetiva, né? É Nossa, não Ela não perde tempo, Marraia A briga foi feia Teve dedo na cara Aiê, porra Que dor tirar o pelo da virilha Porra Ai, porra Que dor que dá tirar a virilha Ah, não Misericórdia, meu Deus Podia ser poupada dessa cena, hein? Podia mesmo Ficar dentro de casa E me poupar pra tua voz Esquechada pra cacete Graças Eu vou entrar Porque daqui a pouco Meu namorado tá aí E eu tô cozinhando Tô com a minha carne no fogo Então já sei até a carne qual é Sabe, o quê? Vaca atolada Ah, porra Tudo pra cacete Tudo que é fazer Tudo que é saber Tudo que é assim Ai Se depilando aí, Graça Ai, porra Que dor que dá Tirar a virilha Ah, não Vai sair, Graça? Oi? Vai sair? Eu não, mas ó Tá saindo por ali O quê? A tua vida Foi tomar conta da minha Aí a tua... Ó, meteu o pé Ai, desculpa Fui errada mesmo Ai, tô com a cabeça Olha, Cassie Ó, um monte de coisa Ah, ventilando na minha cabeça Inclusive, tô até pra fazer almoço Que hoje Vem um homem aí que eu pego É? Aí tô fazendo minha carne de sol Ih, Graça Vai servir carne de sol? Cadê? Tá aqui, ó Tá pegando sol Tá bom? Mãe! Meu Deus do céu Mãe! O que que é? O que que é, gente? Que cara é essa, Maia? Mãe, aconteceu uma Coisa horrível Arrombaram o cofrinho Vai ser que tu gostasse Pera, Mãe! Ele tá falando do cofrinho de dinheiro Mãe, tá vazio Foi eu que gastei O quê? O dinheiro todo? Aham Ô, Mãe, por amor de Deus A gente tá guardando aquele dinheiro Por causa de uma emergência de saúde mental, Mãe Exatamente Por isso que eu comprei a... Airframe Hã? Airframe Mas isso não é uma necessidade Isso não é um problema de saúde, Mãe Como que não é? Eu vi aquela mulher falando Meu coração palpitava, eu falei Não, a taquicardia eu não vou comprar Airframe Gente Pelo amor de Deus Gente, vamos lá dentro Contar pras manas o que que a mãe fez Que coisa feia Vai, mana Conta com a irmã Graça Oi, oi Quer dar um tapa no Vizu? Eu quero Olha, tem uns cremes maravilhosos Anti-age Sabe? Anti-age é negócio de antidade É, tirar essas ruguinhas Essas manchas Aí que tá tudo na sua cara, sabe? Passa esse cremezinho no teu hematoma Eu não tenho hematoma Não tem, mas vai ficar agora Eu? Vai, vai ficar agora O sua vaca Falando que eu tô velha, porra Ai Espirito Meu Deus Eu não sou O que que houve? O que que houve? Sara, a mãe fez uma coisa horrível A Brit? Não Ela gastou todo o dinheiro do cofrinho Como assim? Como é que a gente vai pagar o menino lá São mais um? Pois é, eu não sei Sem grana ele não vai querer sair com a mãe Agora eu tenho uma ideia Se a gente fizer ele se apaixonar pela mãe de novo A gente dá uma embelezada nela Dá um tapa no visual Será a Brit? Bem, a gente não tem outra opção, né? Ele deve estar chegando já E aí, qual foi? O que que tá rolando? Porra, qual foi? Nossa, mas raia Que paro, que o meu urubu Pô, tá podre Tu sabe muito bem que eu não como urubu Que eu só como xerilete Ui, Mara Meu Deus Nossa Eu fui roubar esse engredo de cerveja Caramba, folhei o muro da Alzira Que eu tô aqui, ó Cheguei a abrir tudo aqui na chubaca Ô, Maia, ó Tivemos uma ideia maravilhosa É, a gente Sai de casa, né? Vai poder Não, não, não é Sabe o que a gente vai fazer? A gente vai te arrumar e te ensinar A ficar bem, né? Pro almoço lá com o menino Com o Samuelson Eu posso fazer a make, hein? Faço Que a última que eu fiz, querida, bombou Ai, a Vitor, a cara tá toda explodida E, querida, eu vou cuidar do figurino Vou separar uns tecidos Vou fazer um look pra senhora, tá? Isso Tá Vamos lá, Maia? Vamos lá, vamos lá Só um minutinho, mãe Eu posso te ensinar umas técnicas de defesa pessoal Tu pega ele aqui Não precisa, Maia Não precisa É técnicas de sensualidade que eu vou te ensinar Ai, precisa um pouco Não precisa precisar Só que os toques Tá bom, senta aí Não vai falar negócio de toque, não, brother Ô, mãe, assim Mãe Peraí, ó Fala baixinho Fala baixinho Deixa o ar sair, ó Oi, Samu Oi, Samu Isso, mãe Assim, tá bom Só faz sem eu fizer uma pulmonar Que eu acho que melhora Ô, Brite, dá insenso E faz assim, ó Aperta os olhinhos assim, ó Oi, Samu, tá bom? Não, mãe É um grau de sensualidade, não Dez graus de miopia, tá? Tá bom, Maia Não precisa Mãe, foca na sensualidade É isso A campainha, gente Ai, meu Deus Caraca, não Você já Ai, campainha Ai, meu Deus Peraí, não marcou de nada direito, mãe Gente, não Peraí Peraí Ai, mãe Ai, mãe E agora eu vou ter que correr Pra onde? Ai, mãe Não esquece, hein Ai, minha barriga Calma, respira Mãe Ai, minha barriga Tá fedendo aqui já, hein Ah, não Foi porque acabou que deu uma borradinha Eu fiz a cicrista Ai, não Que? Deu uma freada Ui, creta, mãe Veste isso, vai Veste isso Faça esse batom Que vai ficar maravilhosa Tá Tem leves medicina Só pra... Faz a dúvida Não esquece as técnicas, tá, mãe Gente Eu vou lá atender a porta Vai, calma Ai, deixa eu me preparar, Maico Peraí, Maico Mano Alelua Gente O que que eu ouvi? Acabei de passar por uma coisa muito delicada ali fora Como, seu Marco? O tempo todo aqui dentro? Não, não Eu tô falando de uma situação muito delicada Eu não sabia que a graciadez era vizinha Quando tu me passou o endereço, eu não me liguei, tá ligado? E qual o problema? Ah, isso aí é você Ih, tu conhece a gostosa dessa deles também? Não, eu não só conheço, como eu namoro ela Ah, pronto E eu achava que era só eu que tinha o dedo podre, sabe? Foi mal, desculpa mesmo É, bom gosto, hein? Bom gosto Se ela me ver aqui, ela vai terminar comigo Ah, mas a Maris que vem pro bem, né, querido? Cadê o meu dinheiro? Eu quero saber cadê o meu dinheiro Eu tô me arriscando demais Eu quero o pagamento adiantado É, o dinheiro Oi Tudo bem? É, vem cá que eu vou te explicar O dinheiro O dinheiro, a Brite vai pegar Quê? A Brite vai pegar Vai pegar lá dentro o dinheiro Só um minutinho, tá? Vai Samuel, então, Sara Você controla também, né? É, né, eu acho que é com Jesus Tá? Aqui, ó Tá aqui Isso aqui é o E-Fraiz Que maravilhosa, menina Esse produto hoje em dia faz de tudo Até dinheiro Não, mas vocês estão de sacanagem comigo, né? Só pode ser Ninguém tá de sacanagem aqui, não Tu vai acertar essa E-Fraiz aí, porra Senão eu vou fritar tua cara Não vai ser com ar, bro Não, mas o que é? Vai Não, peraço Olha que linda Tá linda Que grossa Ih, caramba, eu tenho uma E-Fraiz também Que loucura Tudo bom, Sara? Tudo Tá sentindo alguma coisa? Eu tô tezão Psh, mãe Incensível Nossa, até eu senti Acabou Eu quero os dois Acabou Eu quero os dois Os dois No canchinho do pensamento Ah, rapaz Mãe Eu não tô brincando Caiu a porra da pedra Que botaram na minha orelha Olha aqui Que saco Tá vendo? Tu também Tu também? Tu também? Tão satisfeitos? Não Ô, gente Cara, que bicho mordeu ela, hein, brother? O da insatisfação Pois é, é isso que eu ia parar Gente, vamos ter calma Vamos ter paciência com a mamãe Que a cara tá passando por um momento difícil Ela esteve no médico Que o médico falou pra ela que ela está sem ovo O quê? Meu Deus Será que é porque eu como uma dúzia por refeição? Ah, não Ai, gente, eu juro Eu vou repor sua grinha Eu estou falando óvulo Aqui, teus óvulos estão igual papel higiênico Em promoção no supermercado, né? Como? Acaba rapidinho Mãe, isso devia ser um motivo de comemoração e não de tristeza Afinal, a senhora já teve uma penca de desajustados Ah, mas olha quem para O coelhinho da Páscoa Que adora esconder os ovos e comer a cenoura Gente, o que que é isso? O que que é isso? Gente Ô, filho Você não entende, filho Porque você não Não produz o óvulo, entende? Posso, queria Quer conversar contigo Fala Mas tudo tem um jeito na vida Eu acho que está muito nervosa Ô, mãe, outra coisa também Gente, a gente tem que respeitar isso Ela está ficando velha É verdade Entendeu? Os ovos estão enfraquecidos Quem é que está, velha? Quem? Quem é que está, velha? Caramba aí, porra! Saiu da porra aqui, ó, porra! Caramba, duro! Aqui, ó! Aqui, ó! Velha faz isso? Velha faz isso? É, estou a 100% Calma! 100% Ah, não sei É, 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 é Parou, mãe, parou! Parou Vou te levar numa clínica de fertilização Você vai lá, você congela seus óvulos Toda mulher madura 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 Tá fazendo isso hoje em dia Ah, então tá, então vamos lá Tirei do castigo Ó Tá? Ô, Britt, Michael Eu tinha tirado o castigo? Não, mas eu não farei nada, mãe Eu só vim pra ver o dilema aqui dessa mulher Não te autorizei? Então volta pra lá Nossa Tá bom? E eu, fagrinha? Ah, faz grude, faz qualquer porra Ah, tudo que sabe o que quer saber Pega 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 Ah, Michael, vem cá Olha isso Aqui Tô a fim de fazer uma loucura com o viço Não, Michael, escuta Eu vou comprar esse jogo Jumpa de cama De cama queen Giratória Também queria botar um espelho no teto Evita o espelho Não, Michael A gente quer dar esse clima de motel Não, mas evita o espelho Ou faz assim Escolhe o fumê Que é um pouquinho mais escuro Dá uma embaçada Ninguém vê ninguém muito bonito Sordar você não dá Ué? Ué, mãe Já chegou? Meu Deus, tu veio a jato? Como é que foi a consulta? Foi ótimo Eu te falei isso Que foi de graça, né? Eu fiquei chocada Como que... Não foi, filha? O quê? Como que a medicina tá avançada, né, bicho? É mesmo? É, hoje em dia até a bisavó pode voltar a ser mãe Saíra do cachorro que tá de queijo Então, mãe Tu deixa eu sair do cachorro que eu preciso muito do banheiro Que eu tô apertada Deixa eu ver se tá urinando Vai, corre lá Tá Da descarga com balde Que saiba que tá entupido Você tem que arrumar essa mão Tá, mas vou falar um negócio pra vocês Mas eu tô pensando em congelar os meus também, sabia? Não Eu também tô querendo ser mamãe Então eu tô pensando em vender Olha aqui, ó Dois meus ovos Cuido eu E você vai cuidar da tua mulher, tá? Que deve estar cuidando de outros ovos Que é daquela... É, batata doce chapiscada Aquela batata doce chapiscada Eu como bastante Me lambuzo toda Tô cheia de fome, aliás Vou lá comer Tá, vai lá Ih, homens Olha, homens Sinceramente Pra que tê-los? Devê-los? Sei lá que se pê-los Mãe Oi Você sabe que meu aniversário tá chegando, né? E você sabe que meu dinheiro tá saindo, né? Então não adianta de nada, né? Não, mas esse ano eu abro mão da festa Eu só gostaria de ter um óvulo pra mim Não, eu te olhei assim E tu sabe que ia dar uma puta mãe, sabia? Ah, iria mesmo, né? Nossa, não, você dá amor Você dá... Dá mais do que amor também Mas enfim, olha, Marcos Você é uma coisa mais fofa da mãe, sabe? Obrigada, amor Mas é um procedimento bem caro, então E é muito caro mesmo pra fazer? Será que a gente não consegue? Eu não sei... A menina... Eu não me lembro o nome dela A senhora Alessandra, recepcionista Tá Ficou de mandar um orçamento Cheguei até passar no meu banco Falei com a minha gerente A Juliette Juliette? Consegui fazer, o que que é? O que que é? O que é isso, mãe? Meu Deus Mãe, meu amor de Deus Mãe, meu amor de Deus Cadê você? Meu amor de Deus Eu vou ter que resolver essa situação sozinha Não vai... Mãe, olha pra mim Ai, eu não consegui levantar de susto, Marcos É muita beleza, né, mãe? Não, é muito só levantar pra andar com a história E aí? Exatamente O que que acontece? É muito caro Porra, se eu desmaiei, Marcos Tu acha que eu o quê? Mas calma aí, mãe Sempre há uma solução Pra gente encontrar um dinheiro Pra poder fazer isso Realizar esse sonho, né? Eu não sei Mas a gente tem dinheiro Eu não sei A gente tem dinheiro Eu não sei Tá quente, hein? Vou te dar uma dica Tá quente Olha aqui Ai, que viado sujo Gostou? Adorei Ai, será que é uma boa ideia, Marcos? Mãe, a senhora tá com outra ideia, melhor? Ah, mas como é que a gente vai coisar o porco, Marcos? Dá uma... Uma cesárea nesse porco aí, mãe Dá uma cesárea nesse porco Pelo amor de Deus O que foi, Marcos? Menino, acabei de ouvir uma albarata cascuda aqui Olha, tava tudo aqui na cruaca do porco Pô Que cheiroso ele usa até o que, irmão? Ai, deixa eu trazer um porco comigo Tinha sido marcado Gente, agora esse dinheiro tá aqui comigo, Maicon Será que a gente tá fazendo a coisa certa, hein? Tadinha da Brite, hein? Tamo roubando ela, né? Mas ela me rouba também Ela pegou três mamilos meu, né? Três? Sim, porque meu mamilo é igual o rabo de lagartixa Ele cresce de novo Aí depois ela me tirou minha elasticidade da minha Chewbacca Porque depois dela eu não urinava, fazia cachoeira Tadinha, mãe Ela tava querendo esse dinheiro pra reformar o quarto dela Fazer uma coisa de motel, sabe? Espelho no teto e tudo Ah, então tô fazendo caridade, né? Que espelho no teto Com eles transando, pelo amor de Deus Era a hora do pesadelo, né? Mãe, será que daí vai sobrar dinheiro pra comprar também o meu óvulozinho? Não sei, Maicon Calma, tá? As coisas tem seu tempo das coisas Não, a senhora tem prioridade Exatamente, tem prioridade Exatamente, é E eu vou fazer os procedimentos E eu tava doida pra sobrar um dinheirinho Pra poder fazer a harmonização facial Menina, pra quê? Eu quero ficar com a cara do Bob Esponja Oi, olha Mas já voltou já? Que rápido, Branco Não, doceira leve, sabia? Ai, foi maravilhoso Nossa, que experiência barato, sabe? É mesmo? Não, rapidinho, gente Como é que foi o procedimento, mami? Então... Tiraram com a pinça? Não, não Você abre as pernas Aí ele já... Tum, foi Aí foi, acabou Agora o mais legal Isso foi especial na clínica Que eles deram o quê? A gente tá fazendo o jejum por causa do exame, né? Que você não... Não pode, né? Não pode comer nada antes de fazer o preparatório E aí eles falaram Ah, dona Aqui tá um jejum, tá? Tá um biscoito Só que eu não tava de bobeira, né? Obrigada, gente Eu não tava de bobeira, não Não, fiquei até... Eu tô rindo que eu me lembrei da situação Que a Alessandra Ela tava atendendo o telefone e falando comigo Ela falou assim É clínica antes de certidização Boa tarde Nisso... Peguei... Oito biscoitos Dá um biscoito pra mim, por favor Gratidão Acabou com o chão Ah, que delícia Olha, é coisa chique, querida Eu nunca vou fazer um desse, sabe? Ah, então toma Que sedate Tá chorando por quê, filha? É emocionada Ah, que bobeira Não Acabou, não vai comer isso Aliás, agora depois que eu fiz esse negócio Eu vou fazer minha dieta da fé Ih, mãe, que dieta é essa? Que você come, come, come Rezar pra não engordar, entendeu? Ah, entendi Mas funciona? Funciona pra ter teu corpo, né? Porque pra ter o da sonaira e não sei mesmo Aliás, esse grúcio Eu fiquei com uma curiosidade Que todo mundo me pergunta aqui na comunidade O grúcio é de verdade? É de Deus? É Não é? Ele é muito de Deus Ele é tão de Deus que é um grúcio ecumênico Que é, entendeu? Abrande Aliás, eu vou fazer um investimento Porque tem que botar no seguro, né? Ah, gente Tava querendo colocar meu bumbu no seguro também Ei, vamos fazer um plano família? Tá quer uma vuna magra dessa? Ai, mãe, não precisa melhar também Mas me conta, como é que foi lá? O procedimento, os óvulos congelou? Não, ele fica ali no freezer Ah É... É um freezer bem bonitinho assim, com gavetas e tal Aham Agora eu fiquei com uma dúvida Se eles estão congelados Será que lá tem microna? Meu Deus do céu Ai, mas sinceramente Não tô nem um pouco preocupada com isso Porque eu tenho outras questões mais importantes Sabe o que eu vou fazer? Pegar meu porquinho Que eu tenho que pegar dinheiro Pra pagar a prestação do espelho no teto Que eu mandei colocar pra mim pro Wilson Olha, vai ficar ótima essa obra Tá com tosse Pega ladrão Meu Deus Que ladrão Meu Deus, que perigo Gente Meu Deus Olha Oi Ai meu Deus, tadinho Gente, vamos fazer um bocado de silêncio? Vocês não tá vendo que pra poder fazer uma crochê... coisa? Ô gente, vocês não escutaram eu gritando não? Mas estamos achando uma alteração muito demasiada Olha aqui, gente Roubaram meu dinheiro tudinho do meu porquinho Nossa Coitadinha Não, mas doideira É, eu vou... Ô... Deixa eu falar se for uma raia Ô, uma raia Hã? Foi aquele menino, o Tuninho Da porta que faz biometria Pra gente botar a fechadura de biometria aqui na porta Por que que tu ia trocar fechadura? Não roubaram porta nenhuma? A gente tava aqui Cala a boca Porque pra tu ver como essa fechadura é tão ruim Que tá... e tá com lad... Aqui, bitch Ah, não chora não, Fred Isso acontece mesmo No Brasil todo dia alguém é roubado Deixa eu saber que tão roubando coisa aqui No... na comunidade Que? Roubaram a regalia tudo da Alzira Será que o nadão de galinha Vem aqui e roubou o dinheiro do meu porco? Ele tem pira com animal, né? Mas isso é muito justiça, mãe Cátia, eu tô um tempão juntando esse dinheiro pra colocar no meu porco Agora vieram e pegaram Sacanagem Mas não tem nada não Cátia, que eu não vou descansar Enquanto eu não descobrir quem foi que fez isso Eu vou te ajudar, filha Eu vou descobrir com você Tchau 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 Tchau